Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. Enquanto vocês estiverem neste mundo, efetivamente, a liberdade é saber que vocês não têm qualquer escolha e qualquer liberdade. A liberdade resulta da autonomia, da graça e da responsabilidade. A responsabilidade. Eu sou Irmão K. Irmãos e irmãs presentes, eu peço para aceitarem as homenagens e as bençãos. O contexto da minha intervenção escreve-se como uma lógica em relação a muitos elementos que eu lhes comuniquei no ano passado, referentes a duas palavras, ou a duas expressões, mais exatamente, liberdade barra autonomia, a outra atração barra visão, levando a um terceiro termo, ou a uma terceira expressão, que é, a responsabilidade. Hoje, muitos de vocês, que estão encarnados, vivem, de maneira mais ou menos pronunciada, transformações importantes. Seja qual for a expressão dessas transformações, elas são, como vocês certamente sabem disso, A expressão do apelo da luz a uma revolução, revolução interior, é claro, e não exterior. O apelo a esta revolução assume diversas formas e diversas manifestações, quer seja o fogo, quer seja a percepção de vibrações, quer seja um sentimento, uma intuição, quer sejam simples sonhos, quer seja um impulso para a mudança, decidido pela alma ou pelo espírito. Todos, em um nível ou outro, têm que viver alguma coisa. Este algo a ser vivido, e que decorre diretamente da sua liberdade, deve permitir inscrever o que vocês são em uma realidade, e eu não falo de real, diferente. Esta realidade diferente, futura ou potencial ou atualizada, é comumente chamada de mudança de paradigma. Os diferentes apelos da luz, ou as diferentes injunções da consciência, têm resultados extremamente variados para cada ser humano consciente sobre esta Terra. O conjunto dessas manifestações é, exatamente, o que Sri Aurobindo chamou de choque da humanidade. Em meio a qualquer mudança relacionada com este mundo, sempre existe uma série de etapas. Essas etapas raramente podem ser trocadas. A sua duração é diferente conforme cada entidade, conforme cada vivência, conforme cada experiência e, eu diria, em última análise, conforme cada estado vibratório. O estado de um não é o estado de outro. Em todo caso, deste lado onde vocês estão. Sejam quais forem o seu estado e a sua etapa, negação, negociação, raiva, aceitação ou outra, cada mudança de paradigma, além da liberdade e da autonomia, chama-os a uma forma de responsabilidade, pois, em última análise, vocês são estritamente responsáveis pela sua escolha. Essa escolha, como vocês sabem, não é mental nem afetiva, mas puramente vibratória. O apelo da luz, hoje, na sua última acepção, ou seja, o manto azul da graça, é um apelo à responsabilidade, fazendo-o ultrapassar em o conjunto das suas encarnações, o conjunto das suas suposições, o conjunto das suas vivências, levando-os e os transportando, em um primeiro momento, para uma consciência mais ampla, ou estendida, da realidade. Uma extensão podendo, em certos casos, levá-los a transcender as noções de realidades para penetrar no real que está além de qualquer ação barra reação e de quaisquer causas e de quaisquer consequências. A palavra que foi empregada por um amigo é o absoluto, do qual ele lhes disse que vocês não podem ter uma definição, ainda menos uma compreensão, e que vocês podem, talvez, apreender o sentido e a verdade. Isso é o mesmo para a responsabilidade. Sobre este mundo, como em qualquer criação, mesmo dita unificada, como em todas as dimensões, existe um princípio inalienável, invariável, impermanente e permanente, quando se trata de mundos instalados em uma duração linear, que é a responsabilidade. Esta responsabilidade é ilustrada por esta frase. Vocês são responsáveis pela sua criação, seja o que for que vocês criarem. Vocês sabem, neste plano, quando vocês geram um filho, quando vocês engendram uma profissão, através dos estudos, ou quando vocês criam uma relação afetiva. Do mesmo modo, a mudança de paradigma leva-os a uma nova responsabilidade, subtendendo então um novo espaço da criação e, talvez, um novo tempo. A responsabilidade, sobre este mundo, onde nós passamos, nós também, é um encargo, um peso, por vezes um prosperar, muitas vezes, e na maioria das vezes, todas essas três coisas ao mesmo tempo. A responsabilidade de que falo se expressa, desta vez, naquilo que vocês vão criar, ou criaram. Vocês criam, de algum modo, o que vocês vibram. Há, nos vários mundos, o que chamamos de criadoras, em uma linguagem mais próxima da sua, formas de consciência, dotadas de consciência e capazes de criar a consciência. Há, também, uma responsabilidade dessas formas de consciências, que engendram outras consciências, de conscientizar que cada consciência deve estar conectada, conectada é aceito, aqui, no seu sentido mais absoluto que nada tem a ver com o conceito de ligação, mas, sim, de aliançar-se. A conexão confere a liberdade. Qual é esta famosa liberdade? Aquela de não perder, justamente, o fio da conexão. O que é, exatamente, o oposto do mundo em que vocês ainda estão encarnados, já que este mundo, como vocês sabem, foi alterado pelo eixo atração barra visão, pelos sentidos, a fim de criar um esquecimento, um esquecimento da causa, um esquecimento da verdade, e, portanto, uma falsificação que foi chamada de ilusão ou de maia. Tornar-se responsável é restabelecer a conexão. É restabelecer a liberdade, não enquanto conceito, projeção, mas na realidade vivenciada. Esta responsabilidade é expressa pela abertura de novas áreas de percepções e de apercepções da consciência, em ressonância direta com a conexão, com a identificação com o absoluto. Cada consciência é livre e autônoma. Ela é, portanto, responsável pela sua própria criação, pela sua procriação, pela sua recriação e sua incriação. Segundo este absoluto, a responsabilidade não é um peso, mas é uma leveza, já que ela os desencrusta, literalmente, da ilusão. Ela descristaliza o mundo, suas crenças, para fazê-los viver, justamente, o que está além da limitação. Ser responsável é então uma liberação. Ser responsável recorre a virtudes que eu nomearia cardeais. Virtudes cardeais que recorrem a elementos que estão bem além do que é nomeado discernimento ou intuição e que poderiam ser denominados pelo nome das estrelas. Clareza, precisão, que riste, visão. A visão da qual eu expresso a responsabilidade, e que se expressa em meio à responsabilidade, não é nem a visão dos olhos, alterada, nem a visão etérea, em via de instalação, nem a visão do coração, ainda menos uma visão interior ou exterior. É uma visão direta da consciência. Que riste a realização do estado de Cristo, ou seja, do Cristo solar ou do Logo solar. Clareza e precisão são a transcendência do bem e do mal tal como isso é concebido, aceito ou não, vivenciado, em todo caso, sobre este mundo onde vocês estão encarnados. A responsabilidade é, portanto, reencontrar a liberdade, reencontrar a conexão, permitindo desenredar, de algum modo, o que deve sê-lo, em meio a ambos, ao que é chamado de personalidade, ao que é chamado de individualidade. Tornar-se responsável é então estar consciente da função essencial do absoluto que é, a criação, a descriação, a recriação. Vocês são nomeados, por alguns intervenientes, filhos da Lei do Um. Em oposição, de certa forma, aos filhos de Belial, ou os filhos rebeldes, que consideram que a dualidade é a única probabilidade e a única possibilidade de vida. Os filhos do Um, ou filhos da Lei do Um, constituem uma conexão e uma responsabilidade que apenas pode ser manifestada, aqui ou em outros lugares, através da autonomia e da liberdade, ou seja, com o cessar do eixo falsificado à tração barra visão do complexo inferior, como ilustram as portas à tração e visão situadas na parte inferior do tórax, no nível do diafragma, ou estágio inferior ou denso ou pesado. A responsabilidade é tornar-se de novo centrado ou voltado em meio, é claro, a um eixo restabelecido chamado de A.L.O.T., levando-os a dizer então, enquanto verdade absoluta, como Cristo lhes disse, Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, sem início e sem fim, em todo caso, não localizado no tempo e no espaço. Neste caso, o Alfa e o Ômega não estão separados, nem divididos, mas participavam e procedem da mesma verdade que é, naturalmente, absoluta. Ser responsável é ser o Alfa e o Ômega. É retificar o que deve ser retificado. É estar alinhado e conectado, bem além do alinhamento corpo barra alma barra espírito. É estar conectado, de novo, com a fonte, com o Alfa e com o Ômega. Isso é um elemento de liberação, de leveza e que confere o estado além da alegria, a felicidade, o estado além do Samadhi. É a consciência além da consciência. É a consciência que, depois de estar estabelecida em meio a Sapshityananda, torna-se a consciência absoluta, além da consciência, que a tradição, dita oriental, chama de Paratma, de Parabramã, e que nós iremos nomear, pela necessidade de facilitar ao nosso público, aqui, e especialmente o ocidental, a realização crística. Esta realização não deve recorrer, em vocês, a um conceito de dinâmica partindo de um ponto e indo para um ponto Ômega, já que este eixo alfa barra Ômega não é um eixo linear, mas um eixo elipsoidal, passando de novo pelo mesmo ponto. Assim é a consciência, sempre a mesma e jamais a mesma. Isso não é um antagonismo, mas, sim, da ordem da verdade absoluta, em ressonância direta com a responsabilidade. Aí onde eu quero chegar é que ser responsável vai conferir, ao que vocês são, a capacidade para deixar-se penetrar pela unidade, para deixar-se morrer para a dualidade e se instalar em meio ao novo paradigma que é, ainda uma vez, a sua capacidade para a criação e, então, para a responsabilidade. Da mesma forma que lhes disse um amigo, nota, a sua intervenção deste dia, um, as minhas palavras não pedem reflexão, mas pedem, elas também, para serem, de algum modo, confrontados com a sua experiência, se isso já foi vivenciado ou na sua experiência futura, devido à ação do manto azul da graça e da dissolução deste mundo que não é o fim do mundo. Esse mecanismo de responsabilidade foi denominado, mais comumente, ascensional, ascensão, ou ainda translação dimensional. A ascensão, pela adição do manto azul da graça, nesta última etapa final, nupces da luz, está inscrita em uma das faces da vibração do cubo metatrônico, em relação com clareza barra precisão, que riste barra visão. O que é para ser vivido é precisamente o que vocês têm que viver, individualmente, de agora em diante, coletivamente. A sua presença estabelece, ela também, a responsabilidade. Os agentes são, o fogo do coração, o fogo do éter, no nível da Kundalini, e o fogo do espírito, em meio à coroa radiante da cabeça, e o que eu nomearia, por conveniência, a ignição das estrelas da cabeça. Assim, a etapa que vocês estão para viver, hoje, depois de passar pelo seu próprio choque, se isso ainda não ocorreu, então a testemunha de mais peso é a noite escura da alma, chama-os e os convida para liberar-se da opressão da personalidade, e para estabelecer-se na responsabilidade, que é um outro nome da autonomia e da liberdade. Tudo que eu acabo de dizer não são ações a serem tomadas, ainda menos coisas para discorrer ou para compreender. E, aliás, como eu pude dizer, durante a minha última encarnação, há alguém que me fez a pergunta como é do outro lado. Eu poderia dar todas as descrições do outro lado, não é por isso que vocês irão viver o outro lado. A única maneira de viver o outro lado é atravessar e, então, mudar de lado. Isso seria chamado de verdade de uma evidência parva e, no entanto, dito deste modo, é a única forma de proceder. Dessa maneira, então, e sem sobrecarregar ou nutrir a sua memória, eu os lembro de que o fim do eixo atração barra visão está associado à recuperação deste eixo, onde o eixo AL barra Ode vem se estabelecer. Em meio a este eixo AL barra Ode existe a cruz da redenção, cruz central. O outro eixo sendo o Ic e Nunc. Há também uma cruz anterior e uma cruz posterior. Esta cruz anterior é constituída por AL barra Ode, e clareza barra precisão. A cruz posterior, eventualmente inscrita entre unidade e profundez, fica inscrita principalmente entre o eixo AL barra Ode que riste barra visão, deixando-se viver, pela atuação do que foi chamado de triângulo da Terra, no nível das estrelas, eu lembro a vocês, em ressonância com o que riste, visão e Ode. Ilustrando a passagem da porta estreita, entre o ego e o coração, pela porta Ode, porta Ode do peito. A crucificação. Transfiguração antes e ressurreição depois. Esta mecânica, porque é uma, se estabelece, de algum modo, por si só, a partir do momento em que vocês não colocarem mais distância entre a luz e vocês. Ou seja, a percepção da luz, numa primeira etapa, faz com que se considerem como fora da luz. Numa segunda etapa, vocês ressoam com a luz. Desdobramento da luz, instalação da vibração do supramental. Na terceira etapa, identificação, fusão, dissolução na luz. Realização do Maa Samadhi, os diferentes êxtases e a finalidade, por vezes diferente para cada um, mas nesta lógica que é o absoluto. Ser responsável, exercer a responsabilidade, é aprender e também compreender que vocês são, vocês mesmos, aqui e em qualquer lugar, o campo de ação e que não há absolutamente nada exterior ao que vocês são. Que todo o resto, mesmo o que vocês criaram, filhos, profissão, relações afetivas, apenas representa, em última análise, extensões de vocês mesmos. Se cada consciência, cada ser humano encarnado, se responsabilizasse por isso, a ilusão do mundo iria desaparecer instantaneamente, com uma alavancagem considerável. Cristo lhes disse, Quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês. Hoje, ele os convida a verificarem esta afirmação, a se tornarem livre, a se tornarem autônomo e então, em última análise, a serem responsável. Esta responsabilidade é exercida através da ilusão da escolha, já que, em última análise, não há escolha. Será feito segundo a sua fé, segundo a sua vibração e, será que realmente isto é uma escolha? Absolutamente não. Eu os empenho a ler, com a cabeça descansada, além mesmo da minha presença, o que eu lhes disse. Se, contudo, emergir de vocês lucidez o suficiente para me fazer perguntas em relação a isso e se nós ainda tivermos tempo, eu os escuto. Pergunta. A ausência de escolha significa que o livre-arbítrio é uma ilusão? Sim, na totalidade. O livre-arbítrio consiste simplesmente em acreditar que vocês podem escolher. O único livre-arbítrio que vocês têm é o de saber quanto tempo vocês vão levar para compreender que vocês são livres. O livre-arbítrio os remete à dualidade. A liberdade os remete à graça. O livre-arbítrio é apenas o jogo do ego, ou barra-sombra, como foi denominado há pouco tempo. Vocês são, inteiramente e na totalidade, definidos pelo que vocês são e não pelo que vocês creem ser. A única responsabilidade é, portanto, passar da ilusão do livre-arbítrio para a verdade da liberdade. Não pode haver liberdade com o livre-arbítrio. Não pode haver livre-arbítrio com a liberdade. O livre-arbítrio é apenas um jogo. A liberdade é uma graça. O livre-arbítrio decorre da ilusão da escolha, em ressonância com o confinamento da consciência. A liberdade resulta da autonomia, da graça e da responsabilidade. No relativo e no efêmero, vocês têm livre-arbítrio. No absoluto e no ilimitado, e além disso, vocês estão definidos. É exatamente o contrário do que vocês crerem e é exatamente o contrário da maior parte dos ensinamentos que recorrem à reencarnação, ao karma, à ilusão luciferiana, ao espelhamento astral e ao conhecimento. Como vocês podem conhecer alguma coisa já que vocês são o conhecimento? Se vocês aceitarem isso, vocês saem da ignorância e vocês entram na liberdade. Pergunta Se o livre-arbítrio nos permite escolher a orientação nesta vida encarnada, será que ele permite, apesar de tudo, a liberdade em nossas responsabilidades? Enquanto vocês acreditarem nisso, vocês permanecem confinados. Isso pode durar muito tempo, em termos terrestres, e isso, aliás, tem durado muito tempo. Eu posso dizer que isso pode até mesmo durar pela eternidade. Enquanto vocês acreditarem neste conceito de responsabilidade ou de karma, enquanto vocês acreditarem que vocês têm que pagar por todas as ações e reações que vocês realizaram sobre este mundo, vocês ficam aprisionados. Mas o que são essas escolhas em meio ao efêmero? Se o seu ponto de vista for o efêmero, vocês permanecem no efêmero. Crer em ser livres, em meio a este mundo, é uma heresia. Vocês são livres, Vocês vão às outras dimensões. Vocês estão conscientes de ser o absoluto? Então, vocês não são livres. A liberdade, tal como vocês a concebem, se expressa entre dois limites que são o nascimento e a morte. E na repetição eterna deste nascimento e desta morte, há simplesmente um sistema de falsificação que os faz crer, erroneamente, que se vocês fizerem o bem, vocês irão sair deste mundo e que se fizerem o mal, vocês serão aprisionados neste mundo. Eu os tranquilizo, quer façam o bem ou o mal, estritamente nada muda na sua posição em meio a este mundo. Isso não faz senão reforçá-la. Isso foi expresso, em várias ocasiões, pelo próprio princípio da vontade de bem. Vocês poderiam conhecer todas as suas encarnações, conhecer os prós e os contras de todas as ações barra reações realizadas em meio a este mundo, vocês não teriam movido um milímetro deste mundo. Isso é a ilusão do conhecimento chamado de luciferiano. Eu os remeto, para isso, ao conjunto do que foi dito pelo arcanjo Jofiel, particularmente no final de 2008. É o ego e a personalidade que creem nisso. Mas vocês não são nem o ego nem a personalidade, nem esta vida, ainda menos o conjunto das suas vidas, que não existem. Enquanto vocês forem persuadidos de ser este corpo ou este conhecimento, enquanto vocês forem persuadidos de ser um homem ou uma mulher de tal idade, enquanto vocês forem persuadidos de estar em tal família, em tal profissão, quando vocês dizem eu sou um homem, vocês têm consciência de quem diz eu sou um homem, a não ser o ego. Quando vocês dizem eu sou um médico, vocês estão cientes de que vocês absolutamente não são o que vocês dizem ser. Quem é o que se expressou, senão o ego e a personalidade. Enquanto vocês fizerem o jogo do ego, vocês ficam aprisionados e confinados e, portanto, privados de responsabilidade. Vocês não podem sair da prisão, e muito de vocês sequer têm consciência de que estão na prisão, o que é muito prejudicial. O manto azul da graça oferece a vocês o acesso a este ilimitado, que é uma primeira etapa para o absoluto. Então, vocês precisam ir para o outro lado. Enquanto vocês estiverem deste lado, vocês apenas podem definir as regras do jogo que pertence a este lado, mas que não são as leis do universo, porém deste mundo falsificado e somente deste mundo falsificado. Vocês são o além do espírito, vocês são eternos. Portanto, como vocês podem aceitar nascer e morrer? Quem aceitou nascer e quem, menos ainda, aceitou morrer? Vocês são isso. É isso que os chama o manto da graça, para ir para o outro lado, para verificar por vocês mesmos, e não para ser o resultado de meiras crenças, de simples aceitações das condições deste mundo. Vocês não são deste mundo. Vocês não são este corpo. Vocês não são este livre-arbítrio. O próprio princípio da falsificação foi fazê-los crer e aderir ao que não existe. E muitos se divertem com isso, aéreons. E vocês repetem, sem parar, a mesma história, simplesmente mudando os elementos do cenário. Morte, nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento. É a isso que vocês aspiram. Pergunta. A liberdade é saber que não temos escolha? Enquanto vocês estiverem neste mundo, efetivamente, a liberdade é saber que vocês não têm qualquer escolha e qualquer liberdade. A partir do momento em que vocês deixarem de acreditar, a partir do momento em que vocês não mais se identificarem, especialmente agora, com o que vocês creem ser, instantaneamente vocês realizam o absoluto. É preciso então, como dizia um amigo, renunciar a tudo o que vocês acreditam ser, pois vocês são tudo, exceto o que vocês creem ser. Enquanto vocês disserem eu tenho tal sobrenome, tal nome. Enquanto vocês disserem eu tenho tal idade. Enquanto vocês disserem eu exerço tal profissão, eu sinto tal dor, vocês não estão no ser, vocês estão na aparência. O peso da crença e do confinamento é tal que vocês realmente perderam o fio. Vocês são livres de acreditar que são livres, é a sua escolha. É a única liberdade que vocês têm. Mas pensando assim e vivendo assim, vocês não são livres. É simplesmente o ego ou a personalidade que se crê em livres, mas nenhum ego, nenhuma personalidade, mesmo a mesma desperta, pode ser livre. Vocês só serão livres, única e exclusivamente, quando forem para o outro lado. É a única maneira de pôr fim à ilusão. Mesmo o acesso à unidade, pela luz vibral, já é uma experiência fazendo-os viver a alegria, o samadhi. Mas esta não é a última, é uma etapa. A questão que devem colocar, é a de definir tudo aquilo que vocês creem ser, e em seguida, fazê-lo desaparecer. Quando tiverem feito desaparecer tudo aquilo que vocês creem ser, quando não restar mais nada de todas as suas crenças, naquele momento, vocês vão viver o absoluto. Não antes. Pergunta, se tudo está consumado nos outros planos e se nós não temos escolha, como se dá o efeito do manto azul de Maria? Ele se inscreve, eu diria, na atualização deste tudo está consumado. Quando eu digo, e quando lhes foi dito, que tudo estava consumado, vocês mesmos foram consumados. Se vocês estiverem do outro lado, vocês foram consumados, pois vocês não são mais referidos por este corpo, por esta vida, por tudo o que faz este mundo. Isso não é uma negação, mas é uma transcendência. Não há outra maneira de realizar o si, de viver a unidade e de viver o absoluto. Vocês não podem ter uma personalidade e viver o absoluto. Vocês não podem ser as suas crenças e viver o absoluto. Vocês não podem ser este corpo, ser esta pessoa, ter esta função e viver o absoluto. Mas são apenas palavras, enquanto não viverem isso. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. A última pergunta para vocês fazerem é esta. Eu sou livre. E vejam. E observem. Vocês estão apegados a algo deste mundo. Então, se a resposta for sim, vocês não estão livres. Vocês querem ser livres. Se a resposta for sim, então, libertem-se. É isso que o manto azul da graça está convidando vocês. É isso que através das nossas palavras desta noite, um amigo e eu convidamos vocês. Vocês são livres para aceitar ou recusar. Mas não venham pretender estar no absoluto, estando em uma pessoa. Irmão K saúda vocês. Saudações e bênçãos. Até uma próxima vez. Até logo. Mensagem Atemporal. Legenda Adriana Zanotto